Essa vizinha é muito sem noção, coloca a janela, prendeiro, virada para o meu muro. Ei, bicho bonito, o que é que tu pensa que tu estás fazendo, hein? Oxente, eu mandei o prendeiro fechar aí, como é que tu constrói uma casa e coloca uma janela virada para o meu muro, invadindo a minha privacidade? Ei, ei, bicho bonito, faz quanto tempo que tu mora aqui? Porque eu faz 20 anos que moro nessa casa, aí tu quer ter direito, tu chegou agora? Oxente, e por que quando você fez essa casa, você não projetou essa janela direito? Você não pode não colocar a janela virada para o meu muro, não, eu vou fazer uma área gourmet aí com piscina, aí tu na tua casa vai ficar olhando o que é que eu estou fazendo. Eu não quero saber não, meu amigo, se você não quer que ninguém veja o que acontece na sua vida, vá para um condomínio privado, viu? Já mandei o prendeiro fechar, ele já está terminando o serviço e acabou, se eu estou no meu direito. Ah, pois ele levantando a parede e eu chamando meu esposo para derrubar, viu? Ah, pois chama que eu chamo a polícia aqui, aí nós vamos ver quem é que tem direito. Rapaz, se tu chegasse agora e quer ser o dono da casa toda, é? Oh, minha amiga, eu estou mandando no que é meu, o terreno está na divisa. E a janela é minha, rapaz. Oxe. O que é 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 Obrigado.